Então vai lá, você vai ter que tirar meu amigo, não deu certo dessa vez Tira bebê! Cadê o gigado? Olha, ele melhorou! Antes ele só ficava parado assim, agora eu já tento fazer um movimento a mais Tá meio robótico, mas tá bom Rote pra lá, senhor Vamos continuar, Alissa contra Lucas Alissa e Lucas Preparados? Olha, Alissa já tá assim, ó Posição de corrida, né? Quando se diz que alguém ou algo é vulnerável, o que queremos dizer? A, que é frágil, apresenta falhas ou incoerências B, que é honrado, digno de respeito Ou C, o mesmo que venerável Valendo! Aê menino! E aí Lucas? A, B Meu Deus do céu Letra A O Nabila já te dá aqui uma bronca, ó Letra A A, então que é frágil, apresenta falhas ou incoerências Telão, resposta Correta! Alissa! Menina! Menina! Você vai ter que tirar mais uma Eu adoro Alissa Ó, ó, ó Cadê a torcida? Música 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 Palmas pra ela, né gatos? Música Música